Dona Fonseca colocou por conta própria essas duas estacas de madeira para ancorar o poste que a cada dia cedia mais. Fiação, iluminação, tudo corre o risco de despencar. Está mais ou menos com os dois meses que nós colocamos, né? Que nós ficamos com medo dele derrear e danificar a instalação toda aí das residências. Ela e outros moradores entraram em contato com a Semara há cerca de dois meses, mas segundo eles até agora nenhum funcionário da empresa apareceu no local. Eles falaram que iam mandar um fiscal para verificar aqui e para depois fazer uma solicitação para resolver. Eles vêm trocar. Já está com mais de meses que não apareceram para resolver a situação. A base do poste está deteriorada. Parte do ferro já está exposto. Quem mora, trabalha ou passa pelo local tem medo de que um acidente aconteça. Está um alto risco, né? Para a sociedade e para os carros que passam. Como vocês podem ver lá, podem observar que ele está quase caindo, né? Aí tem que vir, sem mal, não sei, vir ajeitar. O pior é que ao longo da Avenida 2, aqui do Jardim São Cristóvão, outros postes também estão deteriorados. Este aqui é um deles. O concreto, em partes, está rachado e até quebrado. Além disso, também é possível ver o ferro exposto. O medo dos moradores é que com a base desse jeito, os postes acabem caindo. Graças a Deus que ele não caiu e não matou ninguém, né? Mas do jeito que ele está aí, para ele cair, questão de pouco tempo agora, né? Porque já está escorado como está escorado.